Você acredita que a gente tem que ter um plano B? Não, eu acho que não. Não? Eu acho que não. Eu acho que não, porque... Você fala de propósito. Eu acho que a gente precisa de um propósito. As pessoas confundem muito o propósito. Até tem aquela animação fantástica da Pixar, como chama? Sou. Sou, né? Sou, muito boa. Que fala sobre isso, de propósito, diferente de propósito. E a gente, às vezes, confunde muito o nosso trabalho com propósito. Exatamente. Confunde muito a busca da felicidade com o propósito. Como se o propósito fosse um nirvana. E a felicidade como se você chegasse a ela. E pronto, daí pra frente você vai ser feliz pra... Não é assim. Não é um ponto a se chegar, né? Não é um ponto a se chegar. É uma caminhada. O lugar também é um caminho. Eu gosto muito de uma frase que existe no aeroporto de Lisboa. Tem lá, discreto, assim, um lugar onde as pessoas passam. Muitos esperam lá e aí tá lá um aviso. Atenção, viajante. Entenda, o lugar também é um caminho. Você tá aqui, mas você pode tá passando por aqui pra ir pra algum lugar. Mas saiba que aqui é o caminho. Aqui onde você tá, isso é o caminhar. Então a gente vive a vida achando que, poxa, se der errado eu tenho ali. Eu tenho uma analogia, assim, que o plano B na minha vida seria como se fosse um paraquedas. Que você tá ali, né? O avião tá caindo, você tem o paraquedas pra acionar. Como se fosse simples. E paraquedas é complicado. Você tem que fazer curso pra aprender a usar. Puxa a corda daqui, puxa a corda de lá. No meu caso, eu não tinha. Eu nem saberia usar o paraquedas, como também não tinha o paraquedas. Então eu não tinha plano B. Você não tinha o plano B. Custa mais entender. Mas por quê? Porque você não acredita no plano B? Porque você... É muito... Porque a vida corria de um jeito que não me dava a chance de eu entender o que era plano B, o que era necessidade de ter um plano B. E o mundo tá mudando também. Exatamente. A necessidade de pensar em planos B, C, D. De felicidade, né? Eu tenho um filho que formou agora. Eu tenho 55. Então, os nossos pais ficavam a vida inteira no mesmo trabalho. Exatamente. E tava ok. Exatamente, é. Agora, nossos filhos não vão ter isso. Tinha uma coisa assim, né, Rogério? De fazer concurso público. É. O pai falava assim... Era a segurança, né? Faça concurso público, qualquer que seja. Tem um emprego público, porque essa é a garantia. Meu filho que formou agora... Você vivia pra ter um trabalho e aquilo pra vida inteira. Essa era a grande vitória, né? Veja só, meu filho Rafa, que formou agora, formou em Direito na PUC, acabou de formar. Falou assim, pai, eu não quero ser jornalista. Eu não quero ser advogado. Eu não quero ser advogado. Porque o jornalista é o Pedro, esse que sempre quis ser jornalista. Não quero... Eu quero trabalhar com cinema, eu quero ver... Hoje existe essa urgência de uma felicidade que ela é mais plena, né? Então, o jovem entende isso de uma forma diferente do que a gente entendeu, né? Até parafraseando o seu programa de um bem-estar, né? De você... Não tem que falar... Porque quantas vezes a gente fala... Nossa, cara, amanhã é segunda-feira. Eu nunca tive isso na minha vida. Amanhã é segunda-feira. Ou ficar esperando o final de semana. Quantos finais de semana você vai ficar esperando na sua vida? Ou seja, você está jogando fora cinco dias da sua vida pra viver dois. Sendo que você... Se você trabalhar ou mudar sua mente pra que o seu trabalho seja prazeroso também, você tem sete dias da semana. Exatamente. E a nossa sociedade, ela condiciona a essa espera do fim de semana. Quanto mais a espera é intensa, mais pesada é a segunda-feira. Exato. Eu vi o pessoal falando... Nossa, segunda-feira. E pra mim, pô, segunda-feira é um dia normal. Eu trabalhava com desenho. Trabalho esse final de semana, de segunda, pra mim tanto fazia que dia que era, né? Isso é um exercício de vida. Isso aí não vira assim de hora pra outra. Você tem que ir entendendo porque a gente cresce... É um condicionamento. ...vivenciando essa postura da vida capitalista, do mundo corporativo. Mas você cresceu assim também? Eu cresci. Eu trabalhei 30 anos na TV Globo. Mas antes, antes. Você era criança, o que vocês faziam? Nossa, eu tinha pavor de segunda-feira. Eu tinha horror de segunda-feira. Por causa da escola? É por causa da escola, cara. É a nossa. Eu adorava ir pra escola, sabia? Eu vou te falar, os problemas que eu tinha na época que eu era estudante lá em Belo Horizonte, pra equação de segundo grau, os problemas da química, da física, da biologia, até da biologia... É ver, os afluentes do Rio Amazonas... Eles não são maiores do que os problemas que eu tenho hoje. Eles não são menores. Eles são iguais.